É porque o... Já? Já, né? O pessoal houve um... Já? Tá valendo? O pessoal houve um probleminha aqui, mas já tá resolvido, tá? Vamos voltar. Depois a gente vê os comentários aí. Um pouco aí agora, uma atrás da outra. Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nossa mocha tá indo de água abaixo Se deixar vira relax Tem moral apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz do que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz do que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde venho Nem pra onde vou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são Teus lindos olhos O amor Que me dá vida Que me dá calor Que me dá calor Teu amor Que me dá amor Que me dá amor Que me dá amor Que me dá calor Vivo agora Vivo agora Vivo agora pelas ruas Vivo agora pelas ruas Vivo agora pelas ruas Vivo agora pelas ruas Durmo em barco de jardim Só encontro edificos No balcão dos jubos de guins Vivo agora pelas ruas Eu vivo assim cantando Muito embora venha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome Se a ninguém posso dizer Se é fulano ou ciclano Hoje sou classificado Como um barato mano Ao vivo Eu hoje vou sair procurar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho E agora resolvi buscar você Eu não suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar Meu sofrimento Porque seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Rodrigo Pereira Tchau 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 Você não pode imaginar Meu sofrimento Porque seu rosto não me sai do pensamento Sei que você não vai voltar, me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim Amigos do Facebook Até os que não estão no Facebook vai querer dar especial, é assim Deixa eu dar alô pra todo mundo aqui Todo mundo vai ver isso, vai ver essa live O seu Francisco, meu pai, deve estar por aqui por perto Onde quer que ele esteja Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Vivendo sempre correndo O motor, logicamente É o nosso coração E o passado é contramão Vivo estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Meu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora Se você demora eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Não funciona sem você Não funciona sem você Meu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer 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 Venha me socorrer Vamos ver agora quem tá ligado com a gente isso é isso mas o santa clara família brasil é tudo parente do césar brasil o que mais olha já olha já clara de brasil chamando minha mãe de sogra clara de brasil sobrinha do césar brasil clara de quando tiver 35 anos é o caso deixa eu terminar meu estudo primeiro alô melma lima um abraço quem mais gente voltou agora porque houve um problema minha mãe dava pantó já está curtindo está no trabalho quem é isso com certeza é gente é o seguinte é porque um celular descarregou ainda bem que o meu está prestando pensei que o meu ia travar porque o meu travou a primeira vez eu tive que fazer em outro celular gente é antes de um mês um compositor chamado zé das máquinas ele me procurou no whatsapp e me mandou uma música chamada delegada ou delegada como quiserem chamar e disse Rodrigo Carlos André vai gravar outros cantores aí vão gravar daqui de Santarém eu só estou dando para você gravar mas me parece que o Everaldo também já gravou é gravou e o zé das máquinas ele confiou no meu potencial em gravar essa música eu ensaiei ela é zé das máquinas José Moreno na verdade mas conhecido como zé das máquinas então eu disse zé eu vou gravar só que eu vou gravar só que eu vou gravar o meu estilo né então eu disse é só que eu não quando ele me mandou eu não demorei a responder muito porque eu ensaiei ela em casa e já mandei logo áudio para ele olha aqui zé vamos lá música inédita um abraço pra você né uma linda ô delegada me prenda por favor me prenda em seus braços preciso do seu amor ô delegada me prenda por favor me prenda em seus braços quero sentir o seu calor ô meu dengo ô meu dengo me faz um carinho assim me prenda em seus braços quero sentir os seus amassos você em cima de mim tu és minha namorada és a minha delegada ô do meu coração se eu perder o teu carinho sei que vou viver sozinho vou morrer na solidão se eu perder o teu carinho sei que vou viver sozinho vou viver na solidão obrigado por acreditar no trabalho dos artistas samparenos ô delegada me prenda me prenda por favor me prenda em seus braços quero sentir o seu calor ô delegada me prenda por favor me prenda em seus braços preciso do seu amor oh meu dengo oh meu dengo me faz um carinho assim preciso dos seus abraços quero sentir os seus amassos você em cima de mim tu és minha namorada és a minha delegada ô do meu coração se eu perder o teu carinho sei que vou viver sozinho vou morrer na solidão se eu perder o teu carinho sei que vou viver sozinho vou morrer na solidão ô delegada me prenda por favor me prenda em seus braços preciso do seu amor ô delegada me prenda por favor me prenda em seus braços quero sentir o seu calor muito obrigado Zé das Máquinas inclusive não está ligado na live ainda mas desde já já estou mandando alô para ele porque ele que é o compositor outros cantores de outras cidades vão gravar Carlos André não sei se já gravou mas parece que ia gravar também Everaldo daqui só daqui o Everaldo gravou né e eu estou gravando agora né que já vai aí para o volume 2 de Rodrigo Pereira e aí Neto quem está nos curtindo aí vai melhorar vai o pessoal vai voltar devagar aos poucos bom como houve um atraso que hora é agora Neto olha vai até 8 e meia porque houve um atraso tá teve esse problema aí no celular porque o certo era aí de 5 horas até 8 mas só era para ser mas não vou prolongar mais um pouco ou até 10 para as 9 porque por causa que parou o celular aconteceu tudo isso então até vamos supor que vá até 9 horas porque o certo era para ser de 4 horas até as 7 aí houve um probleminha aí houve um atraso aí era para ser de 5 até as 8 aí houve um problema no celular aí a gente vai prolongar até o horário que eu falei até 10 para as 9 é 10 para as 9 as 8 as 8 as 8 2 até a a a a ство o alta 2 e 4 a e o a e a e Petrinha, estou aqui Se o veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com sentimentos e deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração, a calma de um mar E passos na manhã em segredo E nerd, naufragados e sem medo Rimas e vestes de amor E acho que vem e vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o caos Rimas e vestes de amor E acho que vem e vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o caos Se o veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com sentimentos e deixaria Seguir sempre rumo ao meu coração Meu coração, meu coração Meu coração, a calma de um mar E passos na manhã em segredo E nerd, né nerd, naufragados e sem medo E mais, né nerd, naufragados e sem medo E mais, né nerd, naufragados e sem medo Já faz tanto tempo Que eu deixei Que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Que eu não sou O que na verdade Eu nem cheguei a ser E quando parti Deixei ficar Meus sonhos jogados Pelo chão Pelo chão Palavras perdidas Pelo ar Lembranças contidas Nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer Você Não Fomos tudo aquilo que se pode ser Teu amor foi mal O que se pode ser Mas nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer Você Tentei ser feliz Ao lado seu Fiz tudo o que pude Mas não deu E aqueles momentos Que guardei Me fazem lembrar O muito Que eu te amei E hoje o silêncio Que ficou Eu sinto a tristeza Que restou Há sempre um vazio Em minha vida Quando Quando relembro Nossa Despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer Você Não Vamos tudo aquilo que se pode ser Nem o amor foi mal do que se pode ser Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer Você Segura Eu Senti teu amor Enlouquecidos Amantes Amantes Também sou assim As pedras mais duras são flores pra mim Amores perfeitos pra gente colher Esse bolero sincero no meu coração Esse bolero sincero no meu coração Talvez seja só uma grande ilusão Mas quero dançar agarrada em você A vida virou paixão Não é preciso sonhar com o meu bom como está Com quem cai pro mar e não pensa em voltar Você é a razão dessa minha loucura Deixa o bolero tocar Deixa o mais é te amar Porque eu sei que pra mim esse amor não tem fim O meu coração acabou se a tortura Que a vida virou paixão Enlouquecidos amantes também sou assim As pedras mais duras são flores pra mim Amores perfeitos pra gente colher Esse bolero sincero no meu coração Talvez seja só uma grande ilusão Mas quero dançar agarrada em você Que a vida virou paixão Não é preciso sonhar com o meu bom como está O meu coração acabou se a tortura A vida virou paixão Eita menina Abraço pra galera que tá curtindo aí, viu? Que tão nos assistindo Valeu, muito obrigado, viu gente? Quem? Quem? Aurenice? Eu tô aqui, miguxa Olha eu aqui Quem mais tá de olho? Vamos nessa Tu esqueceu já, miguxa Eu me escondo mesmo Beijo Beijo, beijo, Aurenice Quem mais tá ligado com a gente? Quem mais tá ligado com a gente? Vamos lá Sei lá O que foi? É, talvez, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Fazer o quê? Não Mas eu acho que ela escreveu alguma recordação que ela tem aí É, não é criticando, não Eu falei que não podia falar besteira Mas podia compartilhar, comentar, visualizar É Eu disse, olha Comente, só não fale besteira Mas comente, visualize Porque se falar besteira não vai ter como bloquear Verdade Fala besteira aí Fala besteira aí Eu ia bloquear Não, tem como bloquear e tem como denunciar no Face, né? A gente sabe que Tem elogios e tem as críticas Mas só que se a gente for ligar pras críticas A gente não paga nossas contas Só que Só que no Face Não tem pessoas que Tipo, até onde eu acompanho Não tem pessoas que façam isso, né? Porque Assim, no WhatsApp é uma coisa Mas no Face tem que ser uma coisa mais Mais séria Porque é uma coisa que tá Tá sendo filmado e tudo, né? Fale Depois Poxa, agora eu vou cantar brega Prendeu com grilo, foi? Ritão Tava custando Tava custando Tava custando Tava tão bom Ritão Não é, Mike Daqui a pouco a gente anda pra ver o volta Abraço, Mike Alô, Mike Andrade Música Baby, baby A gente terminou E agora o que restou São lembranças de um grande amor Música Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Eu te conhecer Música Agora te desejo Me felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Música Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo Seu jeitinho Bonito e carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor Música Agora o que me resta é Encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem E que a família dessa Não se envolva No romance a dois Música Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina Muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você Música Música Baby, baby A gente terminou E agora o que restou São lembranças de um grande amor Música 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 Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Música Agora te desejo Mil felicidades É de coração É pura verdade Você merece Você merece ser feliz Com outro alguém Música Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo Seu jeitinho Bonito e carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor Música Agora o que me resta é Encontrar alguém E ver as qualidades Que você tem E que a família Dela não se envolva Um romance a dois Música Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina Muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você Música Música Baby, baby Olha então linda Baby, baby E essa mina Meu amor Música Música Não pode ser você Música Baby, baby A linda, linda Baby, baby E essa mina Meu amor Música Não pode ser você Música Música Vou rodar, vou rodar, vou rodar por aí Alguém pra me chamar pra ir em algum lugar de pouco a pouco eu vou rodar por aí Vou rodar, vou rodar por aí Vou rodar por aí Vou rodar por aí Alguém pra me chamar pra ir em algum lugar de pouco a pouco eu vou assim Sou um taxista, vou rodando Eu amo a minha profissão Com a mão no volante eu vou cantando E aqui nasceu esta canção E aqui nasceu esta canção Sou um taxista, vou rodando Eu amo a minha profissão Com a mão no volante eu vou cantando E aqui nasceu esta canção Música Vou rodar, vou rodar, vou rodar por aí Alguém pra me chamar pra ir em algum lugar de pouco a pouco eu vou assim Vou rodar, vou rodar, vou rodar por aí Alguém pra me chamar pra ir em algum lugar de pouco a pouco eu vou assim Sou um taxista, vou rodando Eu amo a minha profissão Com a mão no volante eu vou cantando E aqui nasceu esta canção Sou um taxista, vou rodando Eu amo a minha profissão Com a mão no volante eu vou cantando E aqui nasceu esta canção Vou rodar, vou rodar, vou rodar por aí Alguém pra me chamar pra ir em algum lugar de pouco a pouco eu vou assim Vou rodar, vou rodar, vou rodar por aí Alguém pra me chamar pra ir em algum lugar de pouco a pouco eu vou assim Alguém pra ir em algum lugar de pouco a pouco eu vou assim Vou rodar, vou rodar por aí Vou rodar pra ir em algum lugar de pouco a pouco eu vou assim Cura do amor, tudo que aconteceu Eu não pude evitar Não, não precisa chorar Nosso amor se acabou Não posso acreditar Só me resta ir embora O nosso amor não tem solução Só sei que nessa história Quem sofre é o coração Só me resta ir embora O nosso amor não tem solução Só sei que nessa história Quem sofre é o coração Sei, tudo foi ilusão Isso é coisa da vida O tempo pode passar Quando acabar uma paixão Tudo se dar em nada Não vale a pena tentar Só me resta ir embora O nosso amor não tem solução Só sei que nessa história Quem sofre é o coração Só me resta ir embora O nosso amor não tem solução Só sei que nessa história Quem sofre é o coração Alguém lembrando o passado Alguém lembrando não sei de quem aqui Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Eu vou beber, eu vou Eu vou me embriagar Na mesa de qualquer mar Na mesa de qualquer mar Quero esquecer Quem me fez chorar Sofro demais Sei que ela gosta De um outro rapaz Já me disseram que ele é Meu amigo demais Já me disseram que ele é Meu amigo demais Galçom, por favor Esse é mais um caso de amor Igual aquele que você escutou Há muito tempo atrás Galçom, eu só quero Nesse bar Minha mágoa afogar Quero beber, eu quero chorar Se meu amor não voltar Quem é que vai chorar Quem é que vai chorar Quem vai beber comigo Quem é que vai dizer também Que tem um amor dividido Dividido Quem é que vai chorar? Quem vai beber Comigo? Quem é que vai dizer também Que tem Um amor Perdido Garçom, por favor Esse é mais um caso de amor Igual aquele que você escutou Há muito tempo atrás Garçom, eu só quero Nesse bar minha mágoa afogar Quero beber Eu quero chorar Se meu amor não voltar Quem é que vai chorar? Quem vai beber? Daqui a pouco muito é o Reginaldo Rossi pra galera recordar Que tem Um amor Dividido Mas Quem é que vai? Quem é que vai chorar? Quem vai beber Comigo? Quem é que vai dizer também Que tem Um amor Perdido Olha o brega rasgado assim Alô Mike Andrade Alô Mike Andrade Quem mais está por aí Além do Mike Andrade É Ritão Evão Cleão Zilmão Tudoão Agora quem está de olho aí É o Neumão É Maicão É Neumão Estão tudo de olhão É É Unição Unição Sem comentários Alô Nelma Lima Eu sei que você gosta dessa música Eu canto pra você Nós continuamos aqui Alô Nelma Por que de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação Entre você e eu Por que de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação Entre você e eu Não sei o que eu fiz pra você Seja lá o que for Me perdoa Me volta pra mim Não tocamos nem o terço Do que foi escolhido no repertório Agora vamos Lembrar sucessos Do nosso rei Eterno rei do brega Reginaldo Rossi Ei, viajar Alguém que me dê amor Que fale só de amor Pra que eu possa pensar Que a violência Já não representa nada Que a paz já foi encontrada Que a guerra acabou E que a gente Já possa viver Já possa falar Com o semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar Ei, crianças Seus pais Possam brincar Sorrindo, cantar Soltar seu perfume De amor Pelo ar Há dois mil anos atrás Pintou na terra um rapaz Que só falava de amor Mas mataram Mas mataram Mas o mataram Fisicamente Por o seu espírito Pois suas palavras Estão mais finas do que nunca Na voz De muitas pessoas Que entendam que amor existe Ei, que a gente Já possa viver Já possa falar Com o semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar Ei, crianças Já possam brincar Sorrindo, cantar Soltar seu perfume De amor Pelo ar Iremos voltar Falando de amor De amor De amor Doei deixar alguém Que fale somente de amor Eu não consigo te esquecer Você de mim Tá tão distante Tua lembrança É o que me faz viver A solidão em mim É tão constante E a solidão É um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo E a solidão É um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo Volta correndo Volta correndo Volta correndo e vem me ver Não mais me deixe tão sozinho Sou teu menino Vem me proteger Vem me trazer o teu carinho Vem me trazer o teu carinho Vem E a solidão É um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo E a solidão E a solidão É um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo Sigo através do tempo Mais veloz que o vento E o pensamento Pra sentir felicidade E matar saudades Vou lhe encontrar Pra sentir felicidade E matar saudades Vou lhe encontrar Eu me sinto tão sozinho Sem o seu carinho Não vivo em paz Vou de encontro aos seus braços Vou seguir seus passos Já sofri demais Vou de encontro aos seus braços Vou seguir seus passos Já sofri demais A minha vida Sem você Não tem sentido Eu não me encontro Só existe a solidão Nem vejo a hora De apertar Seu corpo lindo E para sempre Lhe entregar Meu coração Eterno esnaldoso A minha vida Sem você Não tem sentido Eu não me encontro Só existe a solidão Não vejo a hora De apertar Seu corpo lindo E para sempre Lhe entregar Meu coração Sigo através do tempo Mais veloz Que o vento E o pensamento Pra sentir felicidade E matar saudades Vou lhe encontrar Pra sentir felicidade E matar saudades Vou lhe encontrar Bom, agora eu vou levar Tipo, uma atrás da outra Uma da jovem guarda A outra Eu vou variando Porque Nove horas a gente dá Por isso errado Por isso errado, né? A gente não tocou Quase a metade do repertório E repertório, mano A gente tem pra um ano De festa, se duvidar Mas só que nem sempre Dá pra tocar tudo Mas A gente toca Gravando tudo Ele, Neto Divulgações E Mídia Se inscreva no canal dele Entre no YouTube Dê aquele like Só não vai falar besteira Isso Só não vai falar besteira No canal do rapaz Se inscreva lá Visualize Comente Compartilhe Dê aquele like Lá você vai curtir Sucesso de Canto de Várzea John Chacal César Brasil Cirlei Carvalho Ritiano Bolero Absoluta Rodrigo Pereira Tem muita coisa lá Banda Cheiro Verde Roberto Vila Até flashback tem No canal do rapaz É, Rodrigo Cirlei Carvalho Ele vai estar gravando Esses dias aí Um CD Um segundo CD Ele está em Santarém É, ele não é daqui E pretende É, conhecer os palcos Aqui de Santarém Vai conhecer A, soltar o sucesso aí Aqui na região É um grande cantor Grande compositor É, gente do bem Cara, super gente Fina E meu canal do YouTube Está um pouco parado Porque eu ando muito ocupado Né Agora vou até Começar a atualizar Meu canal do YouTube É, nos finais de semana Sábado e domingo Eu vou estar postando vídeo Hoje não Porque Estou aqui com você Na live Mas Amanhã estarei Publicando Se der Você vai estar publicando Essa live também no YouTube Né Exatamente Falando aí pra galera E também vai ser editada Né, Neto Vai ser editada as músicas Que vai estar aí Disponível Vou estar mandando as músicas No Zap Gravando em pendrive Vai estar também no Músicas que já valem Aí pro segundo CD Né De Rodrigo Pereira Participação de Ritiano Bolero Meu amigo Neto É, o homem Entende tudo aí De divulgação Né Gravação De tudo um pouco O homem faz Quem está de olho aí Com nós Vamos ver Quem está de olho Com nós aí Né Uma lema Ó Vamos ver Quem mais Depois ela aparece Ela vem cantar Que a gente vai É porque É como eu disse Né Não dá pra Levar todo o repertório Como a gente queria levar A gente tem muita Música Na memória Na mente Né E Aproveitando aqui Pra deixar meu contato Contatos para shows Eu vou dar os dois logo 92114264 92114264 E 922234264 922234264 Então bora molhar a garganta aqui Por favor É Como que a pandemia está acabando É Espero que acabe Está acabando Está mas não está Tem um número para contato Do meu pai O LP Produções Está aí no slogan No canto do vídeo O número para contato Para fazer seu evento 15 anos Casamento Compraternização O número é 991846769 Leozinho Produções É isso Certo Vamos nessa Eu sei que tu Vais me deixar Mas a razão Quero saber Se todo Meu carinho E devoção Eu dei a ti Diz meu bem Por que Vais partir Não sei se vou Me acostumar Olhar em volta E não te ver Não quero que O outro Alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Sabendo que não Vais voltar Pra mim Jamais perder-te Imaginei E tão sozinho Eu sofrer Eu sofrerei Eu sei que o tempo Ajuda a esquecer A minha dor Ouvir bem Ouvir bem Ouvir bem Eis o meu amor Eis o meu amor Eis o meu amor Eis o meu amor Juro Juro tentei Juro tentei Não consegui Rodar esse seu jeito Tão Arrogante Nunca pensei Que fosse assim Que fosse assim Às vezes sensível E tão provocante Seria bem melhor Eu nunca ter te conhecido Quem sabe assim Quem sabe assim Talvez Eu nunca teria sofrido Agora é tarde Eu sei Foi sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde Agora é tarde Eu sei Sem querer por ti Me apaixonei Juro tentei Não consegui Mudar esse seu jeito Tão Arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível E tão Provocante Seria bem melhor Eu nunca ter te conhecido Quem sabe assim Talvez Eu nunca teria sofrido Agora é tarde Eu sei Pensei em querer por ti E me apaixonei Agora é tarde Eu sei Pensei em querer por ti E me apaixonei Agora é tarde Agora é tarde Eu sei Pensei em querer por ti E me apaixonei Agora é tarde Eu sei Pensei em querer por ti E me apaixonei Pensei em querer por ti 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 E me apaixonei Não vou deixar você enganar A mais ninguém Vou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar você enganar A mais ninguém Não vou deixar você enganar A mais ninguém Quero oferecer a nossa música A minha querida Dalva Que tá nos assistindo Segura Dalva Você chegou chorando Quando alguém me desprezou Você sofreu Você chorou Se magoou Porque quis Eu tinha tanto amor Para lidar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou Talvez não lembrou Da frase que ficou Amor só se paga com Amor Agora eu quero ver você Ficar sozinho Sem ter ninguém Como vai ser Será meu bem Que se esqueceu Que nesta vida O amor Só se paga Com o amor Segura Nelma Lima Minha querida Mel Eu tinha tanto amor Para lidar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou Talvez não lembrou Que se esqueceu Que se esqueceu Que nesta vida O amor Só se paga Com o amor O amor Só se paga Com o amor Tenta esquecer Aquele teu antigo amor Procura esquecer Querida E pelo amor de Deus Vem para os braços meus Eu te darei A minha vida Eu vou te dar O amor maior E o mais profundo O amor maior De todo mundo E aonde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais Amor te dar E quando o meu amor De amor Vamos brincar Pra cada beijo teu Mil beijos Vou te dar Tenta esquecer Aquele teu antigo amor Eu vou te dar O amor maior E o mais profundo O amor maior De todo mundo E aonde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais Amor te dar Pra muito mais Amor te dar Sucesso do nosso rei Reginaldo Ross Oba Alô Mike Andrade Nisse Miranda E quem mais? A calçada É Um alô para a calçada da fama aí A galera aí Do Mike Andrade Da Nisse Miranda Quem mais? É Só os dois? Por enquanto? Amigucha Nelma Estão assistindo ao vivo Lá da calçada da fama É isso? Mike Andrade Falando de amor Simbora Rodrigo Me olhas E o brilho dos teus olhos Me ilumina a pouco Me falas Me perguntas Me imagino Se te quero um pouco Perguntas E tuas palavras são Quando amanhã chegar Vou te esperar Sorrindo Amigucha Nelma Dizem Feliz Que te desejo Tanto Amanhã Quero te dar Amor Igual a uma rosa Como um forte Briga O sol E eu te direi Quase a meia voz O tempo dessa noite Que essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a meia voz O tempo dessa noite Que essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar E olhas E o brilho dos teus olhos Me ilumina a pouco Me falas Me perguntas Me imagino Se te quero um pouco Perguntas E tuas palavras São Toda manhã Chegar Vou te esperar Sorrindo Tanto feliz Que te desejo Tanto Amanhã Quero te dar Amor Igual a uma rosa Como um forte Briga O sol E eu te direi Quase a meia voz No tempo dessa noite Que essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a meia voz No tempo dessa noite Que essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar Vamos chamar o batista Meu bem Visto melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos Convenção Eu vim pra segurar Em sua mão Não serás mais O meu brinquedo Bem mais Bem mais Em cada esquina Eu te beijarei Aos meus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor Que eu reconheço Meu bem És para mim Uma nova mulher Uma longa história Que vai começar E nessa história Só você e eu Meu bem Acho que posso Te chamar assim Por todas as noites Que passei aqui Te amei Não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar Em sua mão Não serás mais O meu brinquedo Bem mais Bem mais Em cada esquina Eu te beijarei Aos meus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor Que eu reconheço Eu queria lhe dizer Cantando O que sinto No meu coração Mas o amor Que eu tenho É tão grande Que não cabe Uma canção Quantas vezes Já lhe disse Isso você Nem ligou As promessas Que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe Que deixei Minhas ilusões Por amar você E hoje você Se esconde Pra não me ver Essas Não podiam ficar de fora Por favor abra sua janela E me ouça Pela última vez Eu só quero Eu só quero Lhe mostrar Meu rosto E nas marcas Que esse amor Me fez Quantas vezes Já lhe disse Isso você Nem ligou As promessas Que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que deixei Minhas ilusões Por amar você E hoje você Se esconde Pra não me ver Todas vezes Todas vezes Já lhe disse Isso você Nem ligou As promessas Que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe Que deixei Minhas ilusões Por amar você E hoje você Se esconde Pra não me ver Eu já vi Minhas histórias De amor Todas elas São muito bonitas Mas quando a lágrima Cai Eu soluço bem Temo de mais tempo Do que outros Não tem Foi assim Numa tarde Bonita Que eu vi Uma amiga Chorando Quis saber Qual era o seu motivo Ela disse Pra mim Solução O que é o amor Dediquei Minha vida A alguém Que não sabe O que é o amor Fui amélia em tudo Que alguém possa pensar Por causa do amor Dediquei minha vida A alguém que não sabe O que é o amor Fui amélia em tudo Fui amélia em tudo Que alguém possa pensar Que eu vi Dediquei minha vida Dediquei minha vida A alguém que não sabe O que é o amor Fui amélia em tudo Fui amélia em tudo Que alguém possa pensar Por causa do amor Dediquei minha vida A alguém que não sabe O que é o amor Fui amélia em tudo Que alguém possa pensar Por causa do amor Sucesso de amado Bom 10 para as 9 né É isso É isso aí É Antes disso Antes disso Eu vou Encerrar com duas músicas Duas últimas Para fechar com chave de ouro Gente Nem tudo deu para tocar Porque é muita coisa Que música é essa Que eu não sei Pelo amor de Deus Porra Tem outro nome não Vamos lá Obrigado. Obrigado. Eu vou comer o Mapará, Mapará, Mapará. Bom, antes de me despedir de vocês, não posso deixar essa live como duas últimas, só para você rematar a saudade. Muita coisa não foi tocada, como eu disse, mas olha, a gente planeja tanto, tanto, tanto e acaba não. Às vezes, até sai perfeito, às vezes acaba não saindo, porque acontece uns problemas aqui, outro ali, aconteceu, mas a gente resolveu, né? Olha, a gente ia cantar uma, que eu canto outra. Sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar. Lindo como a cor do mar, cor do mar, desejar, linda sereia do mar, me chamar. E eu vou, pra me dar o teu amor, pra que eu possa ser feliz. Na verdade, eu nem sei, quantas vezes tenho que ficar. Eu tô ando pelo céu, louco de amor até, no castelo de areia, na quebrada da maré. E eu tô ando pelo céu, louco de amor até, no castelo de areia, na quebrada da maré. Ui, ei, ei, diga-o-o-o Ui, ei, ei, diga-o-o-o-o Sei que é para me matar Teu olhar, teu olhar Lido como a cor do mar, cor do mar Desejar, linda sereia do mar Me chamar, e eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, na quebrada da maré Plutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, na quebrada da maré Ui, ei, ei, diga-o-o-o-o-o Ui, ei, ei, diga-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o Loco de amor até E coisa louca Que eu amo Deusa de Itamaracá, que coisa louca, teu amor Deusa de Itamaracá, me chama e eu vou Louco de amor até, que coisa louca, teu amor O show já terminou, vamos voltar à realidade Não precisamos mais, usar aquela maquiagem Que escondeu de nós, uma verdade que insistimos em não ver Não adianta mais, chorar o amor que já tivemos Que existe em nosso olhar, alguma coisa que não vemos E nas palavras, existe sempre alguma coisa sem dizer E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu, no nosso caso Felicidade começa num adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorrir em nossa despedida Não fale agora Não há mais nada, o nosso show já terminou É bem melhor que seja assim É bem melhor que seja assim Sem lenço branco na partida Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorrir em nossa despedida Sorrir em nossa despedida Não fale agora Não há mais nada, o nosso show já terminou O nosso show já terminou Bom, já terminou mesmo, tchau gente Como eu disse Em breve essas músicas vão estar sendo postadas É no suamusica.com É no zap de vocês Quem tem meu contato Quero agradecer também, viu Rodrigo, pelo convite Pela participação Agora, no outro ano, só o terceiro CD de Rodrigo Pereira Só que dessa vez Acho que não vai ter participações Porque vai vir com coisas inéditas Eu estava terminando Eu comecei a fazer uma música Mas não foi terminada Por isso eu não gravei Porque tem que ser uma coisa caprichada Para poder cantar Por isso eu não gravei E muita coisa a gente não gravou Mas as inéditas que eu tinha feito Eu só fiz uma Mas não foi terminada Uma outra parte Eu vou começar a compor agora A gente não vai A gente não pode viver só copiando os cantores Tem que compor também Então Muito obrigado a todos que assistiram Nem todos assistiram até o final Mas desde já obrigado mesmo assim Ok? Tchau, tchau Tchau, tchau E aí